4, 3, 2, não sabem, voltem para os seus lugares, você, quero ver se você sabe, meninão, certa resposta, ganhou, daqui a pouquinho você não pode perder, tem aquela pergunta pra mim, e eu quero saber dessas torcidas animadas, eu vou levar a tortada ou não vou? Lá vai pergunta, mão na orelha, concentração, que jogador de futebol usa uma passadeira e lidera a equipe, acerta a resposta, acerta a resposta, vai levar Felipe, mais uma tortada, vamos, o time que representa os outros jogadores